Opa, você está certo se acredita que ainda dá para fazer muita coisa aí na sua empresa esse ano no quesito marketing digital e principalmente a estruturação do processo de vendas. Meu nome é André Luiz e eu venho compartilhando durante muito tempo já como você pode implementar um processo na sua área comercial, contratar um time de vendas, estruturar o seu processo de vendas para conseguir aplicar as principais táticas que eu conheço e que venho aplicando nos meus clientes e também a estratégia mais adequada para o seu modelo de negócio, para a sua área de atuação. O que eu vou apresentar para você aqui nesse vídeo é que há um momento de uma parte de uma live que eu fiz no último Desafio Venda de Software, que é o meu módulo gratuito do programa Venda de Software na Prática, que é um programa de aceleração comercial para empresários de TI. Assista essa parte desse vídeo e depois comenta aqui embaixo o que você achou, porque nele eu estou colocando o que eu percebi desde março, quando começou essa crise estabelecida pelo Covid-19 aqui no mundo inteiro, mas principalmente no setor de software. Então eu espero que você goste dessa parte desse vídeo, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Vamos lá. Eu queria dar uma visão de mercado aqui para vocês. Porque é o seguinte, a gente passou por um processo de desafio, um processo de conflito, inclusive, com os negócios que estão acontecendo. O Covid veio aí, uma crise danada, nós estamos aí passando ainda por essa crise. E o que acontece? A maioria dos empresários, ou a maioria das equipes comerciais, entraram numa bolha do medo. A bolha do medo. O que eu comecei a mostrar para os clientes do Venda de Software na Prática durante o Café com Software? A primeira coisa que a gente tem que blindar a área comercial é falar de problema. Então falar de crise, falar de que o mercado não está comprando, os clientes estão cancelando. Claro, isso faz parte do nosso dia a dia, sempre foi. Quem fala que agora nós estamos numa crise, eu vou perguntar, quando que você não viu crise no Brasil? A gente nasceu num país de crise, então a gente sempre tem crise. A questão é o seu comportamento como empresário, como líder da área comercial, perante o que acontece dentro da sua empresa. Então vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, eu entrei lá no relatório da Deloitte, que é uma das principais empresas de consultoria do mundo. O que eles estão colocando aqui? Mudança de hábito de consumo. E aí, o que nós temos aqui? Se existe crise e existe uma nova realidade, o que está acontecendo com o mercado? A gente tem que olhar dessa crise, dos pontos fracos, pontos fortes, a gente tem que trazer o quê? Uma oportunidade. Então uma mudança no hábito de consumo pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade para nós, criarmos novas aplicações, novos aplicativos, ou novas soluções dentro, embarcar dentro da nossa solução, ou pode ser um grande benefício, inclusive, para os clientes da nossa solução. Quem vende software para restaurante que antes não tinha delivery, tem um cliente meu, o Molina, que acabou, acho que, sei lá, de um dia para o outro, em 42 horas, eles criaram uma aplicação delivery, uma coisa muito simples, e que deu um alto valor, um impacto muito grande no negócio deles. Durante o desafio, durante o Corona Cris, o café com software, a gente acabou fazendo isso. Então, olha aqui, isso aqui é uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade na frente. Vamos lá. De novo, aqui uma outra notícia. Vendas online e delivery são nova realidade para 69% das empresas. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma oportunidade. A gente tem que olhar para o que está acontecendo e dar atenção mais para aquilo que são coisas positivas e fazer isso, fazer parte da nossa área comercial. Não só coisas negativas. Eu chegaria ao ponto até de dizer para vocês que um dia, talvez até no primeiro dia do último desafio Venda de Software, primeiro dia do nosso encontro online com os clientes, alguém falou lá de crise, que estava difícil. Eu falei, opa, espera aí, aqui dentro, a gente só vai falar de oportunidade. Aqui dentro, energia positiva. Eu quero mostrar para vocês que existe um caminho diferente desse que a gente está seguindo. Então, quer assistir Globo? Beleza, vai lá, assiste. Eu não tenho nada contra esse canal, aliás, um monte de coisa, mas eu vou falar aqui. Agora, cara, dá atenção para as oportunidades do mercado. A Century, uma outra empresa globalmente conhecida, olha o que ela está colocando. De novo, reforçando novos hábitos de consumo. E é ali que estão as oportunidades. 24% das empresas estão aumentando, estão planejando fazer compra online dos consumidores brasileiros. 77% deixam de utilizar significativamente o uso de dinheiro em espécies. 69% afirmam que o Covid incentivou o uso de meios de pagamento por aproximação. Entendeu? Então, quem investe aqui está olhando para oportunidades de mercado. Olha lá, o Rank My App, tá? Softwares de delivery teve um aumento no ranking de avaliação gigantesco aqui, olha. E olha só os elogios. A boa experiência que esses aplicativos estão levando para os novos usuários. O que é isso aqui? Pô, mas então eu vou sair desenvolvendo software para aplicativo, para delivery? Cara, pode ser, depende do teu mercado. Agora, é o seguinte, esses usuários que estão tendo a primeira experiência com software de aplicativo, ou só aplicativos de compra, já estão tendo uma boa experiência. Então, tudo que você pode desenvolver como aplicativo, está vindo uma demanda positiva aí para a gente trabalhar. Entendeu? Então, eu quero que você pense de uma forma mais ampla do seu negócio. Dá para explorar novas oportunidades, mesmo na pandemia, mesmo na crise. Então, não fica fechado só na sua solução. Tente explorar novas alternativas. Tá?